Existem várias formas de você trabalhar com os motoboys aí na sua região. Você pode trabalhar com o motoboy. A primeira forma que você tem, se você estiver cadastrado em um aplicativo, esse aplicativo já tem normalmente os próprios motoboys, Uber Eats, iFood, Rapp, iFome e até mesmo alguns aplicativos da própria região, da sua cidade aí, se tiver aplicativos de alimento sair... Aí próximo, eles mesmos já têm normalmente uma prestação de serviço que é oferecida nesse quesito aí com as batatas, quer dizer, com o seu delírio, tá bom? Então, o primeiro pensamento é esse. Só que, quando eles oferecem essa prestação de serviço, eles também cobram uma taxa. Normalmente a taxa é um pouquinho alta mesmo, tá? Igual a Rafaela apresentou aí, a taxa normalmente é um pouquinho maior, mais cara e tal, e às vezes começa a causar uma certa preocupação com a gente, dá um medinho de trabalhar mesmo com o negócio, dificultando. Então, o que pode ser feito? Segunda opção, Rafa, não quero pagar tanta taxa assim para os motoboys, nem o aplicativo ali, o preço do aplicativo. O que eu posso fazer? Segunda opção que você tem é você mesmo contratar o seu motoboy, tá? Você fazer a contratação do seu próprio motoboy, tá? E você paga a diária dele de trabalho ali. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, é que a sua demanda de motoboy, ela é um pouco... Ela tem hora que ela está pegando fogo, né? Nas suas vendas ali, e aí na hora, e ao mesmo momento, ela não tem nenhuma venda, ou vendas, poucas vendas. Se você trabalhar com um motoboy só, a dificuldade que você tem é a seguinte, de você fazer a venda e o motoboy ainda está na entrega. Então, os processos de preparo com as batatas, quem tem o processo de preparo ali direitinho, vai ter o quê? Vai ter uma batata pronta, rápida, não vai ter dificuldade nenhuma para poder trabalhar. A batata, ela já sai liberada ali rapidinho, você já pode mandar para a entrega. Até por condição de temperatura, é isso aí, você ganha tempo. Até por lembrando que, se ela demorar muito no seu balcão ali, esfriando, e ela ainda tem uma jornada para chegar até o seu cliente, isso aí, aí se você vai chegar lá, obrigatoriamente ela chega fria, não tem qualquer comissão. Então, é importante que essa batata tenha uma... Ela desloque aí da sua cozinha o mais rápido possível para o seu cliente. E aí, quando você contém o seu próprio motoboy, e é só um motoboy que você está trabalhando, se o cliente fez o pedido agora, acabou de sair da produção, e ainda ela tem que percorrer uma caminhada longa para chegar até ali o seu cliente, aí você tem que esperar, vai esperar na bancada, espera o motoboy voltar, ainda vai seguir uma jornada, pode chegar lá, que essa batata é extremamente fora do ponto ideal que você gostaria que o cliente tivesse experiência, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, como é que eu contrato o motoboy para trabalhar? É só para fazer uma contratação particular com o motoboy? É entender a sua demanda. Se você vai atender uma rota muito grande, por isso que eu falo, trabalhe com história aí, e no máximo 3 quilômetros, para poder fazer, no início, para que vocês não tenham uma distância muito grande, o motoboy vai rápido, volta rápido, e vai de novo rápido, tá? Isso aí facilita muitas coisas. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem tempo na hora de tomar. Vou dar uma média de preço que é cobrada aqui em Brasília hoje. Os motoboys aqui em Brasília hoje, eles têm uma variação entre R$60 e R$100, tá? Depende do motoboy. R$60 e R$100 por diária. E o que que acontece? É R$60 a diária e o motoboy ainda fica com a taxa de entrega. É R$60 e a taxa de entrega é dele ainda, tá certo? Então, é por isso aí. Então, vocês têm que tomar cuidado. Quando a taxa de entrega que você vai implementar aí com o seu cliente, e se for um local muito longe, né, isso... O motoboy quer, os motoboys querem essa questão aí de trabalhar. Quando a taxa de entrega, normalmente, é um pouquinho mais cara, de R$7 para cima, eles gostam de taxa de R$7 para cima, tá? Só que aí, o que que acontece? Quando a taxa, ela é um pouquinho mais alta, assim, você vai gerar uma parada que vai dificultar para você o seguinte. Se é mais longe, o motoboy demora mais para ir, demora mais para voltar. Se você só tem um, isso aí vai afetando ali na qualidade da experiência do consumo do seu prato. Então, é importantíssimo tomar cuidado com essa situação, tá? Tomem cuidado com isso, para você não se atrapalhar aí com o seu trabalho, com as suas atividades, perdendo qualidade de experiência do seu cliente, tá? Como é que é feito, então? Você pode, você convida o motoboy, você paga a diária desses R$60,00, mas a taxa de entrega. Então, se é R$7,00, R$10,00, R$20,00, não importa. A taxa de entrega é do motoboy, ponto final, ok? É assim, pelo menos, que funciona aqui no Brasil. Se existem outros formatos, eu não conheço. Outra forma que você tem para trabalhar. Existem empresas, o que eu vou falar agora é certo, tanto para empresas e para cooperativas. Tem empresa e cooperativas, tá? Não só mesmo, cooperativa é uma coisa, empresa é outra. Mas tem empresa de logística de motoboys. E tem as cooperativas de logística de motoboys. São coisas completamente diferentes. No preço, na forma de trabalho, é bem diferente ali, tá? E você pode contratar essa empresa ou essa cooperativa para poder oferecer o seu serviço ali, tá bom? Então, você pode fazer um trem desse daí que vale super a pena também. Questão de custo, quanto que a gente paga, Rafael, para ter uma prestação de serviço como esse daí? Bom, eu nunca contratei. Trabalhei uma época na cooperativa, mas, sinceramente, eu não me lembro agora. Então, eu não lembro o preço. Mas, a cooperativa, eu sei que ela é mais em conta para essa prestação de serviço, tá bom? Ela é mais interessante ali para você trabalhar, ok? E aí, tchau, tchau.